Ser humano é distinto demais Nós sentimos dor, nós somos mortais Então, por que não estender a mão Há quem precisa mais Te ajudem a atenção que nós Se Deus é nosso pai Quem é que não é nosso irmão Negar ajuda quem precisa não Negar ajuda quem precisa não Todo mundo tem direito de viver E um milagre vem de mim e de você Todos têm que ter direito a ser feliz Que é pra não morrer o futuro do país É nosso dever ajudar alguém E não só fazer o que nos convém Quando a gente quer repartir o pão Multiplica a fé, soma grão em grão Então, por que não estender a mão Pra quem tá correndo perigo Há quem precisa mais Te ajudem a atenção que nós Pra isso é que servem os amigos Se Deus é nosso pai Quem é que não é nosso irmão Negar ajuda quem precisa não Negar ajuda quem precisa não Todo mundo tem direito de viver E um milagre vem de mim e de você Todos têm que ter direito a ser feliz Que é pra não morrer o futuro do país Como é que pode alguém não ter Nada com isso Em meio ao caos Se apropriar Do que não é seu Como é que pode alguém viver Sem compromisso Não, não foi pra isso que Jesus Cristo morreu Nós somos iguais Todo mundo tem direito de sonhar De ter paz, de segurança e o que comer Todo mundo tem direito de falar E de se entregar a quem vem entender Todo mundo tem direito de buscar O melhor lugar ao sol de ir e vir Todo mundo tem direito a crescer De brincar, de se educar, de ser feliz Todo mundo tem direito de viver E um milagre vem E um milagre vem De mim e de você Todo mundo tem direito a ser feliz Todo mundo tem direito a ser feliz E um milagre vem E um milagre vem E um milagre vem E um milagre vem